Fala galera do blog beleza? Thiago aqui mais uma vez, com a ajuda do Rafael aqui. E aí Tchurma, beleza? Beleza, vamos lá, hoje a gente vai fazer review do It's Like That Older Breakfast Cereal, da Daniel Tangiers Beer Cook. Vamos lá, o Setup, Regal, Regal Melee, Base Fire e Alien com 3 Kokomish. E a Thunder Light. E a Thunder Light. Vamos lá. No fundo, corte Tangiers, normal, preto, bem melado. Vocês conseguem ver aqui ó. É um fumo, o cheiro dele é toque de framboesa, framboesa né, com cheiro meio cítrico assim, toque cítrico. Tem um cheiro marcante assim, você vai fumar uma vez, toda vez você vai fumar, mesmo você não sabendo o que tem no arguilho você vai saber. Não, é o It's Like, que é bem marcante o cheiro mesmo. A gente tá, a fumaça tá meio amiada aí, que a gente tá uma foto fumando já. É, padrãozão da Tangiers. O cheiro pra mim é, é muito cítrico, muito. É, pra mim é laranja, um pouquinho de limão bem fraco. E como o Tchê falou, um toque de framboesa, mas o cítrico prevalece muito. Demais assim. O gosto, você fuma assim, você sente um toque cítrico assim, no fundo da garganta assim. E o gosto doce da framboesa assim. E assim, em segunda escala, você sente o limão e a laranja. Mas o que você mais sente assim, é a framboesa com o toque cítrico no fundo. Entendeu? É bem marcante. Eu já sinto o contrário. Eu já sinto mais o cítrico e a framboesa de fundo. Sério? É bacana. Pra mim é um fumo super cítrico assim, que eu adoro. Sem tomar de manhã, né? Primeiro Roche tem que ser It's Like. Não tem jeito. Só pelo nome, né? É isso mesmo. Ele é bem diferente do It's Like That One, que eu acho que o That One não é tão cítrico. Ele puxa mais pro doce. Embora tenha laranja, né? É. Embora tenha laranja. Mas, pra mim, é o inverso um do outro. Então, é isso. Tipo, a fumaça é boa, só que... Como eu falei, da minha meada, a gente tá até com a bafa aí... Vou ver se dá uma batida no carvão, dá uma dissolvida aí. Pra vocês verem, o carvão tá pequeno, né, cara? É. Não sei se vai adiantar muito. Não sei se vai adiantar muito. É. É. Melhoradinha de levedinha. Mas, fumaceira, típico da Tangiris, é animal. Cansa passando e tal. É isso aí. É isso aí, velho. Não tem mais o que falar. É isso aí, velho. 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 Não tem mais o que falar. O que falar é melhor. É. Eu também. Pra mim, esse fumo é um dos meus tops, assim. É um fumo que não pode faltar. Ele misturado com cani também fica sensacional. Aliás, cani coriga, né? Vai com tudo. Vai com tudo, mas ele puro, ele misturado. Assim, se misturar com outra coisa, vai ficar meio estranho. Vai ficar muita coisa pra você tentar perceber. Mas ele puro ou misturado com cani fica sensacional, velho. É um fumo do caralho mesmo. É isso. 10. 10, 10, 10. É nice. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem. Até. Fala, galera do blog, beleza? Deixa eu fazer um bônus aqui da review. E sabe quando você tem um vaso, assim, que você quebrou e você não sabe o que fazer com ele? Então, a gente vai dar um jeito. Tô aqui com o Luigi aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. E aí, pessoal? Tá com o Luigi aqui. Thiago Zag também. Vocês viram a minha infelicidade, né? Consegui quebrar um aborro. A Bruna ali. A Ju lá no cu. O Rafa já correu pro computador. Beleza. A gente vai mostrar aí o que a gente vai fazer aí. Infelizmente quebrou meu vaso, né, galera? Fazer o quê? Já comprei outro? Agora vamos acabar com essa porra logo, né? Vamos lá, vai, 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 vai. Vai perto, vai perto, vai perto. Acabou o chubinho, hein? Não. Dá no outro, na outra parte. Agora acabou. Agora quebrou. Isso aí. Deixa eu filmar aqui, ó. Vocês podem ver. Dá pra fumar pra caralho. Dá pra fumar. Acho que tá legal, né? Vocês viram aí que o vaso é resistente a quedas. Dá uma mostrada aí, ó. O vaso é resistente a quedas, ó. Bem legal. Chubinho pra caralho. Bacana, transparente. Bacana, ó. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.